Um homem tentou matar a ex-sogra. O motivo? Segundo a ocorrência, ele não aceitava o fim do relacionamento e dizia que a culpa era da ex-sogra. O crime aconteceu no bairro São Paulo. A idosa de 54 anos foi atingida por um tiro na testa. Segundo a ocorrência, o suspeito invadiu o imóvel da vítima no momento em que ela não estava em casa. Ele conseguiu entrar porque ele arrombou a janela dos fundos do imóvel e assim ele entrou no imóvel, na casa. Quando a mãe e a filha chegaram, foram surpreendidas por esse homem. Na ocorrência, relata, Nico, que ele encostou o cano da arma na testa da idosa, da ex-sogra, na verdade, e fez o disparo, mas não houve penetração crâniana da munição. Quando ele ia atirar pela segunda vez, a ex-companheira dele, filha da mulher, entrou na frente e impediu a ação do suspeito. Ele fugiu logo depois. A idosa foi socorrida e encaminhada para o hospital. Agora a polícia faz buscas para encontrar o suspeito do crime, Nico. É, e mais cedo ou mais tarde a polícia vai encontrar, né? Mas que coisa, né? Que guerra é essa? Termina o relacionamento, é contrário. Como é que resolve? Na base da bala. Aí vai matar esse sogra, né? Tenta matar, né? É, gente, não dá faixa não, viu? O pessoal fala que o genro não gosta de sogra, né, Lamonete? Hã? Não, não tem nada contra o sogra, não. Mas não pode fazer isso, não, né, gente? Eu, hein?